A Arte Vídeo 7 apresenta a linda história dos pombinhos Adriele e Leandro. Início no dia 7 de maio de 2005 na cidade do Doce Grande, em Quitandinha, em um casamento. Mas antes de falar desse amor, vamos falar de Adriele, que nasceu lá na cidade de Quitandinha, no dia 19 de julho de 1989. Filha de Antônio Machado e de Vanira Aparecida, foi um grande presente aos pais. Uma menina cheia de sonhos, batalhadora, desde pequena, sensível e chorona. O tempo passou, ela cresceu, teve muitas alegrias. Já desde pequena, ia para a roça com seus pais e irmãos. Sempre foi trabalhadora, amava toda a família. Mas, Deus, no dia 21 de agosto de 2001, bem no dia dos pais, ficou marcado para Adriele. Ela, que dê em seu pai como estudo no meu coração. No dia dos pais, Deus levou o seu pai. Junto com sua mãe e seus irmãos, aprendeu a lutar, buscar o que queria, superar os desafios, vencer os inimigos e conquistar seus objetivos. Dia 7 de fevereiro de 1970. Uma linda história começou. Ana Gai e José Maria Gai resolveram se casar. Formaram uma família, passaram por grandes dificuldades. Tiveram alegrias, tristezas. Mas o amor que um tinha para o outro, superaram todos os obstáculos. Do fruto desse amor, nasceu no dia 18 de maio de 1983, Março Leão do Nardo. Desde o menino, já tinha vários sonhos. Amorava, andar de bicicleta e morra. Com seus 14 anos, começou a realizar suas primeiras manobras com seu padre-ciclo de 50 a 50 anos. Realizou um de seus primeiros sonhos. Fez seu primeiro show com seu padre-ciclo. Com a sua nova família. A família Arte e Domínio. Os anos tinham passando. Passando, Leandro não imaginava as surpresas que o destino iria proporcionar. Leandro vivia viajando até que no dia 12 de maio de 2008, no dia das mães. Voltando de uma de suas viagens, recebeu uma ligação, que tinha perdido seu anjo protetor, sua mãezinha. Seguindo seus caminhos, eles tinham sonhos a realizar. E o sonho de Leandro era conquistar o recorde mundial de maior tempo andando de bicicleta com uma única roda. E o sonho de Adriele era concluir a faculdade e comprar a primeira margina. O que ele conseguiu graças à Júlia. Mas a vida é cheia de surpresas. No dia 7 de 5 de 2005, Leandro e Adriele se encontraram em um casamento. Através do convite de seus amigos Samuel e Jocelyne. Se conheceram naquele dia um bom primeiro beijo. Mas cada um seguiu seu destino. Perderam o contato. No dia 27 de 2 de 2010, se reencontraram depois de 5 anos pelo Orkut. Começaram a conversar, ficaram... No dia 21 de 11 de 2010, Leandro realizou mais um dos seus sonhos. Sem explicação. Era o meu maior sonho. No dia 24 e 7, noivaram e começaram os preparativos para o casamento. O sonho dos dois, que se realiza nessa data de hoje, dispostos a formar uma nova família. Obter conquistas, superando os desafios. Juntos. Juntos, gostariam de agradecer a seus pais, Banagai, Antônio Machado de Souza, que não estão aqui presentes para dar um abraço, mas estão em seus pensamentos eternos. Agradecer pelo seu Zito e a Dona Diva, por ser o melhor pai e a melhor irmã do mundo. Estão aqui também para pedir perdão por alguns erros cometidos em sua infância. Agradecer pela companhia de seus irmãos, a família Arte Domínio. Segunda família. A todos os que estão presentes, aos seus amigos e parentes. Vocês que estão presentes aqui, neste momento, são as pessoas especiais. Pessoas que fazem parte dessa história, que começou há muitos anos e agora dará início a uma nova vida. A uma nova família. Aos nossos amigos, nosso muito obrigado. A nossa família, todo o nosso amor e carinho. De Leandro e a Liela. AOS! AOS! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL